Agora, você acha que o Petro corre riscos por conta dessa postura mais, digamos, litigante do que a postura do governo Lula, que tem apostado mais na conciliação? Aliás, os dois se encontraram recentemente. Se você quiser falar sobre isso também, seria legal. Eu sou apaixonada pela Colômbia, porque na Colômbia é exatamente isso, é tudo ou nada. Não existe um posicionamento mediano. Eu acho que o Gustavo Petro representa isso. Ele representa que, se ele é um governo histórico, ele vai, mesmo que ele seja derrotado, porque ele é um governo derrotado, ele não está conseguindo aprovar as reformas. A primeira reforma que ele conseguiu aprovar foi agora, semana passada, uma reforma de pensões, que eles chamam, mas de aposentadoria. Então, ele é um governo derrotado, não está tendo governabilidade, mas ele é um governo que prefere não ter essa governabilidade apontando os caminhos. Porque a democracia liberal é extremamente frágil. E não é só com isso que o Petro conta. O Petro conta com uma estrutura social muito forte, que são os movimentos sociais colombianos, e não só eles. Quando a gente fala das Farc, das guerrilhas, de toda a estrutura, a gente não pode ignorar que são grupos políticos que têm linhas ideológicas e que possuem forças no território. Então, assim, eles, querendo ou não, também são um freio para uma tentativa de golpe contra o Petro, com um avanço contra o Petro. Então, é isso. A gente não resume a política colombiana ao Congresso colombiano. Existem outros espaços. Mas você acha que esses espaços, eles, digamos, o Petro conseguiu ativar ou já existiam e ele está só, digamos, usando desses espaços para fazer a política? Eu acho que o Petro é um ator, ele é um personagem. Existe uma realidade da Colômbia que é o conflito armado. Então, o que acontece? Vou citar aqui os dois principais grupos, que é a Farc e o ELN. O ELN não assinou o acordo de paz, inclusive tentou, fez as mesas de diálogo em Cuba. Lembrando que Cuba, hoje, tem mais sanções por ter recebido as mesas de diálogo. Ela é perseguida, um país perseguido por acompanhar o processo de paz. e as Farc, eles tiveram os diálogos a partir de 2010 com o governo Santos, assinaram um acordo em 2016. Mas o que acontece? Que o acordo não foi cumprido. Ele não só não foi cumprido, então, de 16 até 18, governou o Santos, que não cumpriu, não avançou, tinha todos os pontos lá que precisavam avançar, não avançou. em 2018 ganhou a extrema-direita, o Ivan Duque. E aí ele não só não cumpre, mas como ele assassina os firmantes da paz. As pessoas que foram lá assinaram o acordo de paz, escolheram sair da luta armada, da guerrilha, e ter uma vida civil. E essas pessoas foram assassinadas. Então, o que acontece? Em 2016 já teve uma parte da Farc que não assinou o acordo, que foi o primeiro grupo dissidente. E depois, quando começou os assassinatos e o Santrich foi preso, o grupo do Santrich também saiu. Esses formaram grupos dissidentes. E a Farc em si, que se tornou um partido político, posso dizer que a parte política das Farc, porque a Farc é dividida em três, a parte intelectual, a selva e a internacional. A parte política, intelectual, assinou o acordo de paz. Mas a selva teve grupos dissidentes. Então, a realidade territorial, ela é de grande parte, assim, de domínio da guerrilha, tanto da Farc quanto do ELN. Então, assim, o Petro é um personagem que atravessa isso e que dialoga com todos esses setores. Mas, para mim, a política colombiana, ela está muito mais relacionada na política territorial. E o que acontece na política territorial? Essas cidades, esses povoados, que são extremamente distantes e que não têm acesso ao Estado, eles são a base social das guerrilhas. Ali, quem compra a ambulância é a Farc. Ali, quem organiza politicamente tem organização política autônoma, porque isso é muito tradicional. Tanto na Venezuela, na Colômbia, é algo que a gente pode dizer indígena, de se auto-organizar. A auto-organização é muito forte. Mas quem tem a tutela, o dinheiro, a condução, é a guerrilha, ou a ELN, ou a Farc, ou outros grupos dissidentes. Então, essa é a verdade do território colombiano. Então, a partir disso, que se tenta construir os acordos de paz. Mas não é algo fácil, porque o Estado não está presente. O que está presente ou é a guerrilha, ou o narcotráfico, e a sociedade fica dentre essas disputas. Então, é por isso que agora, nesse evento que eu fui, foi muito interessante, porque a juventude colombiana, os movimentos sociais, a juventude do Pedro, a juventude comunista, várias juventudes, chamaram uma brigada de paz, fizeram, acordaram, junto com o governo, com a Farc, com a ELN, com todos os grupos, um cessar-fogo de uma semana. A gente adentrou o território, que é um território que não entra, com 1.500 jovens. Então, a gente foi até um povoado de 2.500 pessoas, com 1.500 jovens. E aí, nesse povoado, a gente fez atividades em defesa da paz, com uma campanha, que é uma campanha não mais armas para a juventude. Porque a grande verdade é que quem está nesse conflito é a juventude. E a intenção era adentrar um lugar que o Estado colombiano não adentra, por meio da juventude, por meio dos movimentos sociais, e tentar oxigenar esse debate da paz, da cultura da paz. Ou seja, tentar convencer a sociedade de novo da paz. Porque, se a gente for ver, a Farc assinou o acordo de paz, mas ela foi traída, não foi cumprida. Então, toda essa construção do diálogo, ela tem que ser feita. E o movimento social se coloca como um dos atores a construir esse elo. E o Gustavo Petro sabe dessa importância. Ele conhece muito bem a Colômbia. Eu acho que isso é algo importante para o Petro. Ele conhece a complexidade da guerrilha, do território da Colômbia. Você perguntou sobre o Lula. Fundamental. O Lula e o Petro precisam de uma agenda comum para a Amazônia. É isso. Para as mudanças climáticas, para o meio ambiente, para a Amazônia. O que é preocupante. Na cúpula de Belém, o Petro apresentou uma OTAN da Amazônia. O que eu achei péssimo. Não entendi nada. E o governo brasileiro também. É uma lógica de militarização. Talvez porque ele tem essa compreensão das bases militares. Mas eu acho que a política da Amazônia precisa ser muito bem construída. Tanto no tema científico quanto no tema político. Militar também, porque é muito complexo. Brasil e Colômbia, as maiores áreas da Amazônia, fora do Brasil, estão na Colômbia ou estão no Peru? Não sei. Não sabe. Não sei. Mas, politicamente, hoje, quem é o mais fácil da gente construir políticas comuns? O Peru é impossível discutir a Amazônia nesse momento. Impossível. Por conta da crise política. Então, para mim, o Lula deveria se amarrar ao Petro nessa agenda. Que é uma agenda urgente. A Colômbia é o segundo. O Galo Red pergunta qual o valor do comércio entre Colômbia e Argentina e Colômbia e Israel. Como essa entrevista não era sobre dados técnicos, a Amanda não tem nenhuma obrigação de citar. Mas a Colômbia é o segundo maior parceiro comercial de Israel na América Latina. Certo? Só queria registrar isso. e você quer falar um pouco mais sobre isso também, Amanda? Não, eu queria falar sobre o Juan, que acho que é colombiano, está comentando aqui. Eu acompanho a Colômbia faz dez anos. Toda a minha vida científica foi Colômbia. E, realmente, teve um momento, depois do acordo de paz, que as Farc se retraíram, que as Farc se diminuíram. A Farc teve um auge, depois ela começou a perceber que, belicamente, estava muito difícil, inclusive, isso é um dos pontos do acordo de paz. Eles sabiam que ia ter um salto tecnológico muito grande da capacidade de militados dos Estados Unidos, do próprio Estado colombiano, e que, talvez, eles não iriam conseguir acompanhar. Mas, o que eu estive esse ano, agora, esses dias, e que eu aprendi esses dias, é que, sim, a Farc tem recomposto muito território. A Farc, eu estou falando Farc, mas não é mais a Farc, é um grupo dissidente das Farc. A Farc, em si, é um partido político. O grupo dissidente das Farc tem recomposto muito território, e eles declaram que eles estão com 5 mil soldados e com... avançando muito. Por que eu acredito nessa hipótese que eles avançam muito? Porque, não existe espaço vazio, não existe. O acordo de paz, ele é um processo jurídico. Eles foram lá e assinaram, não foi cumprido. Então, não existe espaço vazio, ainda mais no narcotráfico. Então, ele falou aqui do plano Golfo, que é mexicano, também ocupou esse espaço vazio. Então, a Farc tem crescido muito, porque, pelo que eu saiba, o consumo de cocaína no mundo não diminuiu. Então, existe ali essa estrutura econômica, e isso eu também queria falar. A estrutura econômica, ela é do plantio da folha da coca. O plantio da folha da coca, ele é feito por comunidades, não é feito por narcotraficantes, ele é feito por comunidades, comunidades que precisam de uma economia de subsistência, que poderia ser café, poderia ser mil e outras coisas, mas no caso colombiano é a coca, é a folha de coca, e existe o narcotráfico dentro dessa estrutura econômica das comunidades colombianas. Então, assim, é uma realidade, não existe espaço vazio, o consumo de drogas no mundo, que é o grande embate que o Petro fez, que eu também achei muito importante, uma das melhores falas na ONU, em que o Petro deixa explícito isso, que o problema da cocaína não é um problema colombiano, ele é um problema do consumo internacional, dos Estados Unidos e da Europa, inclusive, mas que na Colômbia fica toda essa complexidade. Então, não tem como você resolver essa demanda que existe no mundo colocando a culpa na produção que é colombiana, que aí, quando você vai investigar, são de comunidades indígenas, comunidades agrícolas, que dependem de uma forma econômica de subsistência. Então, tem que ter um plano de substituição. Então, por isso que não pode ocorrer essa criminalização da Colômbia em si, ao mesmo tempo que a gente sabe que esse narcotráfico é sustentado por uma elite, muitas vezes, norte-americana, norte-americana, que faz toda essa logística. aliás, ia perguntar isso, para a Colômbia faz diferença se o presidente é republicano ou democrata, se é o Trump ou o Biden? Ah, essa é a minha hipótese da minha tese. faz diferença, porque qual é a questão e é o que está acontecendo? A minha hipótese é o Obama queria a paz, o Santos queria a paz. É porque eles eram revolucionários, queriam acabar com o conflito na Colômbia? Não. É porque eles queriam adentrar a Colômbia, eles queriam desarmar as partes para ter capacidade de adentrar a Colômbia com multinacionais que têm interesses na mineração, porque a Colômbia é um país riquíssimo, riquíssimo, só que nesses territórios onde tem a guerrilha, eles não conseguem entrar com empresas. Então, essa é uma das hipóteses do interesse do governo Santos, que seria internacionalizar mais a Colômbia, atrair capital internacional, atrair multinacionais. Esse era o perfil do Santos, um liberal, ele foi formado nos Estados Unidos e isso alinha bastante com o que o Obama defendia os democráticos. E aí muda, o Trump ganha e muda na Colômbia também, Ivanduque ganha. E aí volta a lógica da guerra, do conflito. E qual que é a lógica da guerra, do conflito? Uma aliança com uma elite mais tradicional, uma elite conservadora, latifundiária, uma elite que acredita nessa lógica da guerra. de que tem que se terminar, que tem que acabar com a guerrilha e que se acabar com a guerrilha acaba com o narcotráfico. Esse discurso é muito forte na Colômbia, porque existe muito essa coisa de revanche, porque todo esse conflito já trouxe muita morte, muita dor para a sociedade colombiana. Então existe essa lógica de revanchismo, que a extrema-direita utiliza muito bem. Então o Ivanduque representava o uribismo e estava atrelado com o Trump que não queria o processo de paz. E aí a gente tem de novo uma mudança, Biden e Petro, que volta a defender a paz, volta a defender o discurso da paz. O que eu escutei por lá também, que o Petro deixa mais explícito isso, ele deixa mais explícito que ele quer um desenvolvimento ambiental, que ele quer diversificar a economia da Colômbia, atraindo empresas, avançando sobre áreas territoriais que hoje eles não conseguem adentrar. Então, na minha opinião, sim, as mudanças da política dos democráticos do republicano têm impacto na Colômbia, forte, na aliança com as elites, mas não significa que mude o objetivo central dos Estados Unidos, que é controlar a Colômbia e influenciar politicamente a Colômbia como essa projeção da política dos Estados Unidos para a América Latina. E aí E aí E aí Obrigado.